Olá, está no Al Sala de Imprensa desta terça-feira, hoje dia 3 de maio de 2016, o ano passando muito rápido, muito rápido, nós estamos no mês de maio, mês 5, faltando aí 7 meses para a gente encarar 2017, faltando aí coisa de 5 meses para a gente descobrir quais serão os novos representantes dos municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, inclusive de Guarapari, por isso nós estamos com uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Guarapari, e hoje nós recebemos aqui Joader Mariano e a pré-candidato pelo PSL. Tudo bem, Mariano? Boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, o Fabiano, o Rodrigo, realmente, como você falou, somos pré-candidatos à Prefeitura de Guarapari e vamos dispor o nosso nome para ver o que a gente pode fazer de melhoria para o município. Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Mariano, também. Agradecer ao Mariano por ter vindo aqui e atendido o nosso pedido, participar. É sempre um prazer estar aqui para a gente conversar e debater a política local. Cada vez mais, né, Fabiano, vai se aproximando, os ânimos vão ficando mais quentes, né? Melhora o debate. Aliás, eu acredito que esse ano as eleições prometem uma temperatura mais acalorada, mais, né? No último programa a gente contou aí 12, 13 candidatos, pré-candidatos. É, chegando a 15, né? Quase 15 pré-candidatos. Com o nome de, surgiu o nome de Edinho Maior e o doutor Francis, né, por último agora. É, exatamente. Esses dois últimos que a gente não tinha. Aliás, no programa passado a gente já contou os dois, né? Já incluiu os dois. É, chegou no número de 15 candidatos. De 15 candidatos. Então a gente está acelerando esse processo de entrevistas com os pré-candidatos, porque se a gente deixar um programa só por semana, é capaz a gente chegar até o pleito e não conseguir entrevistar todos. Mas a gente, inclusive, falando de mais de um por semana, hoje, terça-feira, dia 3, a entrevista é com o pré-candidato Joada e Mariano. E depois de amanhã, quinta-feira, a entrevista é com o pré-candidato Manuel Ferreira Couto. Manuel, que delícia, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores do PT. Mariano, indo direto ao ponto, você falava agora, a gente falou também em questão de projetos para melhorar a cidade, para trazer melhoria para a cidade. Por falar em projetos, eu discutia, não sei se é com o Rodrigo, mas com algumas pessoas a gente conversa, e eu não consegui ver de Paulo Borges para cá representantes do Executivo que tivessem projetos para a cidade. Projetos. A gente viu muita obra, e isso é bom, mas os projetos é que dão sustentabilidade. O que vocês têm, o PSN, ou o pré-candidato Joada e Mariano, tem de projeto para melhorar a cidade? Boa colocação. O que acontece? Realmente, a partir de Paulo Borges para cá, nós tivemos vários prefeitos, estamos no terceiro, depois do Paulo Borges, e realmente nós não tivemos projetos de sustentabilidade. Nós vimos aí muitas obras, muitas obras que, às vezes, faraônicas, tem obras aí que foram feitas que, ao meu ponto de vista, não vai trazer um benefício à grande massa, à população, como é o caso do estádio. Não sou contra o esporte, só deixando claro, só acho que Guarapari teria outras prioridades para atender a grande massa. O PSL e o projeto do Mariano, pré-candidato, nós trabalharmos o real de Guarapari, que é o turismo, a indústria do turismo de Guarapari. Porque, a gente vê, na época de Paulo Borges, tinha várias tomadas, vários campeonatos, e ficava na mídia nacional e até internacional. Mas, daí para cá, foram se deixando acabar com o turismo de Guarapari. É o turismo que gera a maioria da fonte de renda. Onde que a gente, trazendo o turista para Guarapari, nós temos a possibilidade de ter mais vendedores ambulantes, que eu sou a favor de um projeto de melhorias para eles. Porque, quando você tem mais oferta, você agrada melhor o turista. E, se o turista está sendo mais agradado, ele vai ter vontade de retornar. Agora, a hora que você para de agradar, de fazer um projeto que não beneficia nem o turista e nem os trabalhadores da cidade, você começa a espantar o pessoal. Começa a espantar o turismo e, com isso, a renda do município acaba caindo. E a renda caindo piora no atendimento de saúde, no atendimento da educação e todos os outros setores, porque a gente precisa de renda. Só o IPTU de Guarapari não dá para bancar tudo que Guarapari almeja. Nós estamos em uma população crescente, então, nós estamos preparando aí, a cada passo, a cada ano, a população vai se aumentando. É gente que vem de outros municípios, de outros estados, nossa população interna que vai se crescendo, nossos idosos que vão envelhecendo, precisando de mais médicos. Então, se a gente não administrar a cidade com seriedade, investimento em turismo, até mesmo em algumas indústrias, para gerar mais renda, nós vamos ter muitos prejuízos futuros. A nossa geração já está sofrendo, a geração futura pode sofrer até mais. E, concluindo a pergunta, nós do PSL estamos com uma equipe de... Hoje, são 70 soldados filiados que estão fazendo um grupo de estudo de viabilidade do município para montar e apresentar os projetos no lançamento de candidatura. Nós temos projetos em várias áreas e um dos principais é bem-estar social, geração de renda e o turismo. Falar em projetos de melhoria, à medida em que a população cresce, a Maria, a irmã do Joado Mariana, acompanha aqui o programa nos bastidores, e ela dizia que ela foi aluna de matemática de um professor que hoje, inclusive, exerce um mandato legislativo na cidade. Então, falando de matemática, Maria, eu diria que os problemas do Brasil, de Guarapari não é diferente, né? Os problemas do Brasil, de Guarapari, crescem na progressão aritmética. Aliás, as melhorias crescem na progressão aritmética e os problemas crescem na progressão geométrica, vai multiplicando. Isso é realmente um complicador. Rodrigo Barbosa, uma palavra. Bom, Mariana, falando sobre a sua pré-candidatura, dentro do seu próprio partido, o PSL, foi apresentada a candidatura aí da Neia Lima, que é dentro do Transcol, que mora lá no... depois do Pedágio ali, na região do Pedágio ali. Como é que é, como é que está essa situação dentro do partido? O candidato é você ou é ela? Foi você que filiou ela no partido? Como é que está essa situação? O presidente é você, né? Sim. O que acontece? A gente vê exemplos de vários locais, até que em Guarapari e em outras regiões, pode ter... Qualquer filiado pode ser candidato, tanto a prefeito ou a cargo eletivo. A gente tem um exemplo nos Estados Unidos, que estão concorrendo em quatro, cinco candidatos para um vim candidato a presidente, né? Aqui em Guarapari, existe essa possibilidade, no PSL, de a gente fazer as prévias e a convenção. Na convenção, a gente vai decidir realmente, pelos filiados, qual a maioria que vai escolher e eleger o candidato. São dois... Eu acredito, no meu ponto de vista, são dois bons nomes, né? Eu, claro, não tem como falar que o meu nome não é bom. Porém, o nome da Néia também é um nome legal, que está aí à prova, né? E isso aí, nós vamos deixar para o partido decidir, os filiados decidirem nas convenções, e que aquele que vencer, o partido vai dar total apoio para continuar a continuidade. No caso da... Que você me perguntou, da filiação da Néia, Eu estive conversando com a Néia uns 40 dias atrás, né? Convidando ela para vir para o partido, e depois eu... Ela não veio, né? A princípio, ficou pensando, pensando, e acabou vindo depois, através de uma ajuda da estadual também, né? Então, assim, foi bem recebida. Agora, daí em diante, o partido vai ser democrático e decidir o que vai ser melhor para o nome e para o partido. O partido abre mão de uma candidatura para uma composição ou para serviço de alguém? Ou o partido vai ter candidato de qualquer forma? Hoje o partido tem candidato de qualquer forma. São umas definições da Nacional, né? A princípio, nós tínhamos uma composição, né? Com outro pré-candidato. E como vem uma mudança da Nacional, atingiu a regional e aonde tem diretório, tem possibilidade de se lançar candidato a prefeito, é da Nacional que partiu a ideia de ter candidato a prefeito. Mariano, para a gente ir para o nosso primeiro intervalo, nós temos hoje, como falamos no início do programa, aproximadamente 15, 14, 15 pré-candidatos à prefeitura. A gente vê também que há uma carência muito grande, isso já há algum tempo a gente debate aqui, ainda nos tempos do programa em debate, a gente falava da questão da carência de lideranças políticas na cidade. Aquelas velhas lideranças foram passando, uns já não fazem parte mais desse mundo, né? Já partiram. E aí a gente tem essa carência de liderança. Foi daí que saiu a ideia de vir candidato ou pré-candidato a prefeito? Sim, Fabiano, o que acontece? Eu sou meio metido na política desde os sete anos de idade. Eu sou nascido e criado aqui em Rio Claro, e com sete anos de idade vinha fazer feira livre aqui em Guarapari, trazer algumas verduras, frutas para vender aqui em Guarapari. E sempre que eu chegava aqui, vou ser muito sincero com vocês, que eu me espelhei em um candidato que era o candidato do povo, Benedito Lira. Inclusive eu falo dele porque quando eu fazia feira, era a época que estava cobrindo ali a feira livre. Então eu tenho um respeito muito grande pela família e pelo Benedito por ele ter assimilado para ele ser o pai dos pobres. E eu gosto dessa situação porque, como eu falei, eu sou de Guarapari e vejo o sofrimento da população. A gente está andando na rua, está visitando o bairro, visitando o líder comunitário, e a gente vê o sofrimento das pessoas. E hoje os prefeitos que passaram e têm passado, eles preocupam muito em embelezar a orla, tirar trabalhador da praia, fazer por algumas empresas que se beneficiam com o mandato deles, entre o tipo de administração, e estão esquecendo que a população está carente, a população está sofrendo. Eu e a Maria, a gente sai de vez em quando aí para visitar a pós-saúde de madrugada, visitar os abrigos, o pessoal sem teto, e estamos vendo que o povo está sofrendo, está carente. Nós vimos um senhorzinho de quase 80 anos esses dias na fila para pegar uma ficha, para ser atendido. Já estava ali, eu acredito, já há 20 dias que ele estava contando. No final, ele ficou de 3 da manhã às 7, não conseguiu a vaga dele para se consultar mais uma vez. É ridículo a gente ver uma cidade de cidade de saúde não dar assistência ao seu povo carente. Eu acho que o povo carente tem que ser o primeiro a ser assistido. E depois a gente vir fazendo de acordo com o que dá. É claro que não podemos prometer o que não vamos cumprir. É dentro do orçamento a gente tem que fazer. Mas primeiro, fazer pelo povo que está precisado. E depois a gente vai agindo conforme vai demandando a administração. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Nós estamos conversando com o pré-candidato Joada Emaiano. Ele é pré-candidato a prefeito de Guarapari pelo PSL. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já com o Sala de Imprensa.